Esse vídeo é para compartilhar uma ótima oportunidade, mas antes eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Eu não gosto de clickbait, eu nunca usaria a minha imagem pessoal ou profissional para promover algo que não é legítimo. Como eu sei que existem muitos programas e profissionais mirabolantes prometendo coisas mirabolantes na relação Brasil-Estados Unidos, eu gostaria de deixar claro que essa oportunidade é apenas para corretores de imóveis no Brasil cadastrados no Cresce. Qual é a oportunidade? Na Piquel Realt, nós lançamos um programa de afiliados para corretores do Brasil. Esses corretores que estão cadastrados, eles podem cadastrar clientes que têm interesse em comprar, vender, alugar imóveis nos Estados Unidos. Uma vez que uma comercialização dessa é concretizada, o corretor no Brasil recebe o percentual da comissão dele no Brasil. Não existe nenhuma taxa de manutenção que o corretor precisa pagar, é apenas uma indicação. Vamos imaginar que o corretor que mora em Salvador indica um cliente que quer comprar um apartamento aqui em Miami ou em Orlando. Esse imóvel custa um milhão de dólares, supondo que a comissão desse imóvel é de 5%. Um milhão de dólares, 5%, são 50 mil dólares. Qual é o valor que o corretor recebe desses 5%, esses 50 mil dólares? Ele vai receber 20%, o que é equivalente a 10 mil dólares, o que é equivalente a mais de 50 mil reais por uma indicação. Eu acredito que é uma ótima oportunidade, esse é o e-mail onde vocês podem solicitar, caso você seja corretor, a sua ficha de cadastro. Uma vez que você está cadastrado, cadastra o seu cliente, uma vez que a negociação é concretizada, você recebe a sua comissão. Nesse e-mail, além de receber a ficha do seu cadastro, você também vai receber as informações adicionais e detalhadas, e você cria um canal de comunicação para tirar qualquer dúvida. Eu gostaria muito que houvesse essa oportunidade quando eu estava no Brasil, mas de qualquer forma, eu me sinto extremamente feliz em poder compartilhar isso para os corretores que estão no Brasil. É isso, abraço, tchau.